Estar aqui na oficina, na Recife, que eu resolvi chegar aqui, eu sempre compro aqui né, daí o Zé não estava, daí o cara que estava ali, o João Carlos, foi chamar ele, eu fui no mercado, quando eu saí do mercado, o Zé estava me esperando ali na frente com a cartela do Trilegal, daí eu disse, pera, vai ser minha vez agora, porque foi atrás de mim com o bilhete, foi demais né, não é sempre que você ganha, 50 pau aí bem ligeirinho. Virei numa boa hora, terminar minha construção e dar uma movimentada na oficina, dar uma ajeitada, alguma coisa. Olha, a venda foi emocionante aí ó, o Tide chegou aqui, eu não estava, daí chamaram, quero o Trilegal, quem? Ouro Tide, vou encher a cartela, o título eu levei ali no mercado, ele disse, esse é para me acertar, eu estou com a sorte, esse vai ser meu dia. E saiu, o amigo aqui. Trilegal de São Luís Montaga! Essa aqui ao meu lado, moderna e agora com o prêmio do Trilegal, Simone. Simone, como é que tu está meu amor? Olha, eu estou, olha, feliz é pouco, é uma emoção tão grande assim, que olha, não tem explicação, é só assim ó, vivendo o momento, sabe ali, de tanta alegria que né, ai olha, é uma alegria enorme gente, é uma emoção muito grande mesmo assim ó, sabe, quando eu me acordei no domingo de manhã, me ligando que eu era uma das ganhadoras, nossa, eu né, sorri, chorei de tanta emoção e tanta alegria. E continua né, Simone, coisa boa, já caiu a ficha. Tem horas assim que eu penso, poxa, será que é um sonho, sabe, ou né, que ai assim ó, tu pensa, daí eu lembro né, da ligação né, e o pessoal do Trilegal falando comigo que eu era uma das ganhadoras do Trilegal né, é uma emoção enorme. Me diz uma coisa, como é que foi a escolha na hora, quando tu comprou? Teve, tu teve algum critério, como é que foi, pegou a primeira? Foi assim, a moça até me perguntou assim na hora, ah, você quer escolher a cartela né, ou, daí eu disse, pensei assim, não, eu não vou escolher, eu disse pra ainda, eu brinquei com ela né, eu disse, eu vou pegar a primeira, vai que essa é a premiada, e era a premiada mesmo né. O que que tu vai fazer com essa bolada? Eu pretendo comprar meu carro, investir na minha casa né. Organizar a vida? É, organizar a vida, porque nossa, comecei o ano muitíssimo bem né. Ninguém segura a Simone, porque ela começou o ano assim querida, ela vai acabar. Muita alegria. Agora a gente vai falar com o Renato, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, e eu quero saber como é que é entregar mais um prêmio aqui. É, estamos muito felizes né, tá pra dizer assim, até orgulhosos de a gente poder entregar mais um prêmio trilegal, primeiro prêmio aqui em Santa Cruz do Sul, na verdade não é a primeira vez que a gente tá entregando um prêmio, e muito felizes. E dizer, pra todos que estão nos vendo agora, faça que nem a Simone, venha aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e compre o seu trilegal aqui. Agora, o melhor momento que eu considero né. Que tu vai pegar teu prêmio. Ai nossa. Seu Felizardo, vamos dar pra ela. É teu querido. Ai quanta emoção, meu Deus.